MÚSICA MÚSICA Eu pergunto O Galo é o time a ser batido E o Vampeta fala Eu acho o Flamengo melhor Não adianta você bater na mesa Que ó Ninguém percebeu Entrou ali ó Os números de que dá audiência Viu? E tá aí Que se toda hora a gente Trabalhar com uma audiência Você precisa fazer o jornalismo Tá jogando pra galera Clickbait Não, mas Se não tiver galera A gente não tá aqui Se não for pra jogar pra galera Não trabalha Opa Mas se não for pra jogar Jogar pra galera Não trabalha em televisão Ué O que que a gente vai fazer Ó a audiência Pronto A audiência Se que ele é o Gabriel Dias Não sei quem é que Da professora Botou ali Você não viu não? Não a audiência Apareceu ali Ó